Há quase uma semana, a base policial do bairro Caladinho, na zona sul da capital, foi desativada e o clima de hostilidade e medo toma conta da região com altos índices de violência. Ficou pouco, não tem segurança nenhuma aqui. Aí fica mais ruim pra gente. Cedo à noite já fecha as portas? É, gente, porque não pode ficar aberto direto, né? Aí tem que fechar, porque... Senão, o negócio pega. O senhor pede para as autoridades que retornem o posto policial pra cá? É, era bom, né? Se eles fizessem isso, era bom, porque melhorava bastante pra gente, mas... A sensação de insegurança dos moradores é ainda maior com o fechamento da base. Sem nenhuma justificativa aparente, a base foi fechada para o descontentamento da comunidade do bairro Caladinho. Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Militar de Rondônia, a base foi desativada para ampliação da Ronda. Ao invés de três policiais e uma viatura parados na base, três viaturas foram colocadas para fazer o patrulhamento da área. Mas para os moradores, o resultado não está sendo satisfatório. Depois que fechou essa base aí, olha, assalto, assalto. Lá perto de casa, duas casas foram invadidas. Não tem como a gente, assim, porque quando tinha ela aqui, a gente corria, né, pra pedir socorro. Agora fechada, não tem nem como. Eu vim fazer caminhada e não veio mais, porque tem muito usuário aqui. Quando tinha, né, eles percorriam aqui. Ixi, era bom demais. Depois que fechou a insegurança, tá... O que você pediria para as autoridades? Que voltasse, botasse mais policiamento, né, que tá... Meu Deus do céu, tá grande, ó. Dá medo, eu trabalho, chega a noite, só Jesus, a gente pega com Deus, né, pra nos guardar. Porque senão...